O tema Felicidade combina com casa, é o espírito da Casa e Jardim, e eu acho que esse evento e a palestra, enfim, o próprio espírito super bem-humorado do Tom Felicia, tem tudo a ver com a mensagem de Casa e Jardim. Eu diria que a felicidade e o design, para mim, é quando você entra em um espaço e você se sente confortável, se sente convivente, se sente calmo, um espaço onde você quer gastar tempo com seus amigos, sua família. É difícil a casa ser feliz se a gente for infeliz. Se você for feliz, fica muito mais fácil. A casa é um reflexo do seu estado de espírito. Felicidade, para mim, na minha casa, é o cantinho que tem todas as lembranças de viagem. Não é aquela coisa, design, super design da moda, mas é o design da minha casa, tem a minha cara, então, para mim, é o suficiente. Todos os cantos são especiais, mas eu tenho um especificamente, é todo decorado com objetos da década de 50, uma vitrola, um rádio, são pequenos objetos que remetem à década de 50. Década de 50, para mim, é quando minha mãe era jovem, então, eu me lembro, quando eu era criança, eu via as fotos da minha mãe usando aquelas roupas, aqueles objetos, eu tinha muito fascínio por aquilo, né? Então, eu tenho um carinho especial por essa época, esse é o cantinho especial para mim. Eu estou adorando a palestra, até porque eu estou me mudando, estou decorando, e eu acho que a coisa mais importante é a questão da personalidade. Eu estou tentando levar para a minha casa um significado muito forte, o que realmente aquele ambiente pode passar da minha personalidade. Eu achei muito interessante porque o Tom fala que a casa confortável, a casa gostosa, a casa que você vai se sentir feliz, é possível. Desde que você respeite a sua história, os seus gostos, as suas afinidades, enfim, que você procure harmonizar o que existe disponível no mercado, respeitando o que para você faz diferença. Quando você pinta uma parede, você está mudando a sua casa, e a cor dessa parede pode mudar a sua vibração. Ou seja, é uma relação de amor, de afeto, de troca. E mais do que tudo, é uma relação de espelho. Você olha para a sua casa, ela reflete o que você é. E você reflete o que sua casa é.